Aqueles caras, um vídeo novo. Quem é o casado? E aqui eu posso falar. Eu, com um ano e pouco mais, pouco menos de um ano e um mês de casamento, sou especialista em casais, em decifrar, tá ligado? Verdade é essa. Vou cravar pra você. Quem é o casado? Nós somos aqueles caras e hoje iremos descobrir quem é o verdadeiro casado no meio de tantas pessoas que querem nos enganar. Quanto tempo casada? Um ano. Quanto tempo. Importante o seguinte, canal daqueles caras, se inscreva, hein? Os caras tão voando baixo, hein? Meio milhão de visualizações em 10 dias, 150 mil inscritos, hein? É um sucesso! É um sucesso! Oito anos. Quanto tempo casado? Fazer oito em outubro. De casado eu tenho um ano e meio. Dezoito anos já de casa logo. Cinco participantes, quatro são impostores e um é o Felizardo que encontrou o amor verdadeiro. Será que nós conseguimos acertar? Vem descobrir. Faz dezoito, casa logo? É. Chegou tranquila. Calma. Ih, tá preso. Esse tá completamente... Tá tímido. Tá tímido. Apaixonado? Cara, essa hora é sempre complicada, né? A gente não sabe direito. Eu sou horrível pra ler as pessoas. Pô, caralho, é foda. Tá nessa posição ali do joguinho, é foda. Porque a pessoa... Olha, tu já quer decidir a vida da pessoa sem ela falar uma palavra, né? Mas, pô, já vou falando. Os dois não tem cara de casado. Foda-se. Entrando, cada um com sua personalidade bem marcante. Isso aí vive a noite de São Paulo, meu Deus do céu, hein? Não senti a vibe de casado de ninguém ainda, né? Então eu tô um pouco ansioso. Tô correndo. Normalmente quem tá mais triste é o casado. Sacanagem, brincadeira, né, Beatriz? Não é assim. Kimi, 28. Davi, 19 anos. Patrícia, 30 anos. Joca, 30 anos. Eu sou a Poli e tenho 26. Kimi. A verdade é a seguinte. Só... Tô errado aqui? Só o Davi não tem Instagram. Ou seja, pode ser um indicativo aqui, tá? Já vou falando aqui. Quanto tempo, casada? Mais ou menos um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer, né? É. É a Kimi... Ela tá meio marolada, né? Caralho, eu não posso nem falar nada porque eu acabei de tentar falar quanto tempo que eu tinha de casado e eu fiquei, tipo, um ano e um... Menos... Mais um ano. Tipo assim, fiquei meio travado. Mas eu tenho mais de um ano, né? Fiz em 19 de dezembro. Eu vou aqui já dar um chute forte, né? É a minha bola de segurança da pessoa que não é casada. Não, não... Pô, sei lá. Ou mais ou menos porque, assim... Começou a namorar e do nada casou. É. Como é o nome do seu amor? Kaique. Pô, vai tomar no cu. Pô, essa garota, ela tá se fingindo de maluca, pô. Como que você conheceu ele? Ele era amigo de um amigo. E aí a gente virou amigo. E aí o amor brilhou. Agora, você reparou nessa olhada aqui que ela deu aqui, ó? Isso aqui é buscando uma... Próxido. É, é. É uma parte do cérebro muito específica pra trazer informação. Quem passou menos segurança no início foi a Kimi. Só que aí entra aquela velha questão. Ela é tímida ou ela tá mentindo? Jocá, quanto tempo você é casado? Oito anos. Oito anos? Jocá, tu é casado desde os 22. Desde os 22. Como vocês se conheceram? Eu sou beatboxer. E ela canta. Aí a gente foi fazer um trampo junto, assim, pai. Eu mandando beat, ela cantando. Vamos ver o dia. Caralho! Caralho! Pô, essa olhadinha aqui agora foi de... Sa... Porra, ele é mentiroso. Esse cara é mentiroso. Esse cara é mentiroso. Esse cara é mentiroso. Olha essa olhada que ele dá de tipo assim... Caralho, cair nas graças desses merdas. Gênio. Dezenove anos, Davi. Jovem, né? E casado. Como assim? Eu sou da igreja. E como que é o nome dela? Gilda. E ela também tem dezenove anos? Tem. Minha idade. Impossível. Gilda... Desculpa, Gilda. Perdão, se for verdade. Gilda, dezenove anos? Não, aí não. Aí você tá mentindo. Peguei? Peguei. A história do Davi é um casamento muito recente, né? Mas por ser fato da igreja, que é um costume deles, dá pra passar batida. O Pig que foi de igreja. O Pig sabe do que tá falando. O Pig foi da igreja. A galera que é das antigas sabe disso. O Pig foi da igreja, tá? É, o Pig já foi, escolheu esperar. O Pig já escolheu esperar. Hoje, hoje ele tá esperando sem querer esperar. Hoje ele espera mais pelos outros, mas ele já esperou. Davi, é foda, cara. Porque tipo assim, eu não vou dizer que eu não acredito em você. Eu acredito em você, Davi. Só que tua mulher se chama Gilda, pô. Um nome aqui não... Que Gilda, idiota. Combinou com uma pessoa de dezenove anos. Mas Gilda também não parece, então... Tem dificuldade pra te entender, Davi. Não é por causa da igreja, entendeu? É porque eu amo ela. A igreja foi só o que foi que juntou vocês. Mas a ideia de casar não tem a ver com a igreja, logicamente. Agora, eu gostei disso que eu falei, não foi a igreja, eu amo ela. Ele já percebeu, de repente, uma cobrança que poderia ocorrer. Ah, por causa da igreja, é? Papo Eto. Papo Eto, moedas. Caralho, bem interessante. Pô, essa leitura do vou ser cobrado em casa, vou corrigir, é bem interessante também. E ele já se corrigiu. Isso aí é uma... Isso é uma preocupação de uma pessoa casada. Quanto tempo você joga bola por semana? Eu não jogo bola. Casado. Bom casado. Gosta de fazer o que, Davi? Eu sou cantor. Ah, então você cantava na igreja? Eu canto na igreja e faço show também. Quer fazer um beatbox aí, Lê? Caralho. Porra, velho. Vou ao lado, vou ao lado. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar, desejar tudo o que vem, flores... Essa garota, a quantidade de maconha que ela fumou é um negócio alucinante. Essa garota, ela tá completamente lelé, moleque. Ela tá em Nárnia, pô. Ela tá louca, pô. Olha a cara dela, moleque. Que maravilha, hein, gente? Casado ou não, eu não sei se tu é, mas tu é bom. Tu é bom, ele é bom. Patrícia, boa noite pra você, Patrícia. Eu quero saber um pouco mais da tua história. Eu sou advogada, conheci ele, eu tinha 18 anos, não, 19 anos. Só uma vírgula, quanto tempo casado? Desde 2015, são 5, 6, 7, vai fazer 8 em outubro. Eu conheci ele no cursinho e a gente tinha uma banda juntos. Você também canta? Não, não, eu toco baixo só. Gente, o que é isso? Traz o baixo, cadê o baixo? Teve uma banda aqui já, é sério isso? Aonde foi o seu primeiro beijo? Foi no show, porque a gente fez um show juntos na Etapa, teve encontrão da música, e aí no final, nos bastidores, a gente se beijou. Pó, ele faltou você. Tem dois anos. Dois anos de casado. Não, de relacionamento, de casado eu tenho um ano e meio. Caramba, então você começou, em seis meses você já resolveu casar. É gay, né? É assim, eu... Como assim? É gay, gay é assim? Tem isso? Tem isso? Normal, sim. É verdade. Sei não? Caralho, mec, tem isso? Então você começou, em seis meses você já resolveu casar. É gay, né? É assim. É, assim, eu não posso julgar a Poli porque eu não sou casado oficialmente. Mas eu moro junto há cinco anos, e eu comecei a morar junto com a minha namorada quando a gente tinha um ano de namoro. Então assim, eu não posso julgar a Poli. Seis meses de namoro, não é possível. Tipo, quem se apaixona pede casamento. Mas tem uma galera, tem uma galera. Só uma galera. Tu organiza tudo em seis meses, impossível. Tem uma galera bizarro mesmo. Você pode descrever um pouco a Clara? A Clara é baixinha, do meu tamanho. Tá. É, tem camelo cacheado. Loura, morena? Não, é morena, mas ela tem mechas rosas. Tá. Ela tem covinhas, sorriso lindo. E ela é, digamos que, bombuda. Que isso? Ok. Ok. É, eu gostei da covinha, mecha rosas. A cerimônia foi aonde? Foi numa chácara. Numa chácara. Gente. Caralho, tá com dinheiro, hein? Ô, Jock, eu queria que você descrevesse a sua amada também, por favor. Ela é morena, 1,75m, mais ou menos assim, da minha altura. O nome dela é qual? Beatriz. Beatriz. Magrinha. Ela tem uma pinta aqui do lado, que eu sempre zoou ela por ela. Por essa pinta. Você chama de algum apelido? Tem alguma coisa que você... Não, não. Eu fico falando pra ela. Eu viro e falo, ó, tá suja aqui. Aí ela tá ligada. Ela já fica meio pata, tá ligado, né, irmão? Aquelas coisas bestas, velho. Patrícia. Pô, esse filho da puta agora me passou uma... Eu também não tenho apelidinho, não. Tem casal que tem apelido, tem casal que não tem apelido. Essa questão de, ah, não tem apelido, beleza. Suave. Tá ligado? Descreva o seu amado. Tá. O João tem 1,80m, assim. 1,80m. Ele é alto e ele tem umbros largos. Sei lá, ele é magro, ele não faz academia, então ele não tem o porte muito musculoso. Preguiçoso. Olha esse, tipo isso. Do TI. Ah, do TI. Caralho, quando falou... Quando falou do casado no episódio passado, o Chico ficou oriçado. Aí agora falou do TI, o Marcial ficou oriçado, moleque. Tipo, o Marcial ficou com tesão no cara do TI. Ah, do TI. Aí ele faz um... Esse, tipo isso. Ou... Do TI. Ah, do TI. Linguinha. A linguinha. Ah, do TI. Programador. Davi, então é a sua vez de descrever a sua amada. É a Gilda. A Gilda. A gente já sabe onde era. Perfeito. Pô, tinha que ter falado outro nome pra ver se ele cair, né? Carinha de bebê, sorriso bonito. Tem um olhar muito bonito também. O olho dela é claro. O primeiro beijo foi onde? Foi na igreja. Escondido. O que é isso, irmão? Vou te falar uma coisa, Davi. Isso não é certo não, hein? Eu não sou nem eu que tô falando, é ó. Ele. Foi escondido. Kimi, pode falar como é que é o seu... Cara, posso falar um bagulho onde eles erraram aqui? Não sei se isso vai acontecer ainda. Eu vou falar antes, se eu me fuder depois, beleza. Você não pode perguntar pra alguém que é casado as características, as qualidades do marido, da mulher. Você tem que perguntar os defeitos. Porque quem é casado, tá ligado? Já vai... Tu vê que ele já vai seco no defeito. Falar que é lindo, que é uma... Mano, óbvio, tá? Estou se relacionando. Mas, moleque, casado, ele tem prazer em falar dos problemas. Puta que avária. Seu amado. Ah, ele é engraçado. Sei lá. Ele é meio bobo, mas é tipo um bobo legal e... Ele é um bobo legal. Caralho, é impossível isso, mano. Essa garota tá brincando com ele. É, tipo, ele é meio nerd, assim. A Kimi, a gente fez muitas perguntas. Só que algumas delas, sei lá, a gente sentiu um incômodo ali. A gente é nerd também. É, ele joga Magic. Magic? Nossa, caralho. A gente vai um passo acima da gente. Fisicamente? Fisicamente, ele tem 1,80m, ele é branco, tem o braço tatuado. Qual tatuagem ele tem no braço, tem? Fala do outro. É, ele tem uma pizza e uns triangulazinhos, assim. É um monte de rabisco, é. Pô, Kimi, não tem como, né? Pra mim, nesse momento... Pô, não dá pra cravar que essa garota não tá... Ela pode ser só loucona, assim, tá ligado? Tipo, tipo, good vibes até demais? Sei lá. Porra, cara, tipo, assim, honestamente, o Pig... Cara, ninguém pode falar nada, cara. O Alvinho tem um Pig pelado, tatuado. Tipo, não dá pra desdenhar de uma tatuagem de pizza, pô. Caralho, não tem, não tem o que fazer, cara. Tô aqui agora... Não é acasado. Aí tu não colabora comigo, pô. Rabisco, tu tá com o cara o dia inteiro e não sabe o que ele tem no braço? Mas rabisco, quem tatuou um rabisco? Vocês fizeram uma cerimônia? Sim. Quantas pessoas tinham na cerimônia? Umas... cinquenta e poucas. Mas fechado, então. Foi na chácara da minha amiga. Eu já tô um pouquinho seguro com a Kimi. Aí ela traz o mesmo lugar que a Poli trouxe. Cara, esse papo de chácara pra cá, chácara pra lá, tá todo mundo casando em chácara e, assim, parece que tá copiando, não sei o que tá rolando, mas tá difícil de acreditar, tá? Duas historinhas bem esquisitinhas. Você foi pedido em casamento ou você pediu em casamento? Eu fui pedido. Foi pedido? E como é que foi o pedido? Aonde foi? O que ele falou? Obviamente uma coisa marcante dessa você não vai esquecer. Muito boa. Ele me levou pra viajar pra Monte Verde e aí ele alugou um chalé e foi na... Essa mulher é muito doida. Ela tava meio avoada. E a gente foi pegando essas nuances que eu não vou encontrar ela. Manda ela embora. Isso me fez acreditar que... Foda-se. Não ela. Manda ela embora. Ela não é a casada. Foi na Jacopi, gente. Caralho, ela é muito doida, essa garota. Era só espremer o mesmo banquinho. Foi uma pergunta estratégica pra saber, né? E aí? Tem mais detalhes, não tem? Mas com essa resposta aí, não vai dar pra você. Não dá, mano. Bom, vamos abrir votação? Infelizmente, não tem muito. Eu vou começar, eu voto em Kimi. Kimi tá muito triste. Eu vou ter que acompanhar o relator, que me desculpa. Mas assim, é porque de todo mundo, você me passou menos segurança. Analisando aqui, estou confuso ainda. Tá. Poli me chamou atenção. Tem um alerta ali. Pô, a Poli foi bem, mano. De todo respeito. O maluco da igreja é foda, porque, pô, tu não vai bater de frente com os dogmas da igreja, né, irmão? Tu não vai chegar e falar, porra, não existe casar. Acontece essas porras na igreja aí, mano. É foda. Mas eu vou de Kimi agora. Kimi, desculpa, mas o Monte Verde ficou confuso. É, eu vou também. Não, eu vou até com o meu time aqui também. Kimi, a gente pode se acompanhar. Essa garota, de fato, ela é viciada no Monte Verde mesmo. Talvez, eu não sei se o local seja o local ideal. Completamente enganado, mas, por enquanto, a gente acha que você não é casada. Tá bom. Obrigado, tá? Tá bom. Palmas pra Kimi. O negócio que eu não vi e que eles também não falaram, né, obviamente eles podem tirar, é o tal do bambolê, né? Cadê o bambolê? Tá todo mundo de bambolê no dedo? Eu não posso falar nada que eu não tô com o meu aqui, né? E sou casado. Olha a merda aí. Tirei pra tomar banho e não coloquei. Foda. Eu tô, eu tô assim... 25% é... Absolutamente inseguro. Tô sem bambolê. É mesmo? Tô. Será que a gente perguntou, pô? Não, eu não sabia nada. Na hora que ela passou nos olhando aqui... Eu acho que o problema foi que ela falou... A gente perguntou muito pra ela. Não, vamos lá. O Davi, deixa eu te perguntar um negócio. Davi, como é que é a tua relação com a tua sogra? Ela gosta de você? Boa! Qual é o nome dela? É... Ai, meu Deus. Mentiroso. Pode pegar. Mentiroso! Toma! Ai, que perda! Pegou! Entregou os pontos. Não lembrar o nome da sogra, meu querido, irmão. Difícil, hein? Como é que tu não sabe o nome da tua sogra, o Davi? Pelo amor de Deus, cara. Aí... Tu foi bem, tu foi bem. Camila, vamos votar, cara? Ai, meu Deus. É porque eu não chamo ela do nome. Eu chamo ela de cobra. Sogra. Chamo ela de mãe. Caralho. Puta que pariu, velho. Sabe... Pô, juro por tudo, mano. A igreja tem dessas, tá? A igreja tem dessas. Ah, mãe? Ah... Que fofinho mentindo. Tânia. Tânia Tânia. Eu quero puxar a votação agora. É, vambora. A gente, com bem menos informação, mandamos o Kimi pra casa. A grande verdade é a seguinte. Se houver algum erro aqui, a culpa é dele. Sim, é verdade. Papo reto, mano. Sem sacanagem. Porra. Pô, e como é que a Tânia bota o nome de Gil, dona filha? Não sabe o nome da sogra. Tem isso. Eu que sou o culpado? Tem isso. Não posso ser. Pode ficar de olho, viu? Não posso ser. Então é isso. Abriu votação. Davi, meu voto é teu, querido. Tá, ó. Pô, os caras vão juntar no Davi. Mas tá certo, irmão. Não dá. Pô, tem que saber o nome da sogra. Aqui é unânime. É unânime, Davi. Muito obrigado. Tamo junto, Davi. Obrigado. Sucesso na música, Davi. Davi foi muito claro no... Quando sei o nome da minha sogra é errado? Pô, óbvio, mano. Se tu é casado, é. Tá maluco. Como é que tu não sabe o nome da mãe da tua mulher, pô? Tá maluco? Tá errado, pô. Pô, pelo amor de Deus, pô. Dó na coisa. Não saber o nome da sogra não é casado. Não é, pô. Fora. Fora. Que mentiroso. Papo reto. Mas aí vai brincando. Vai brincando. Um beijo pra dona Marta, que está lá de cima nos acompanhando eternamente. Dá, toma. Eu sou saudade. Ele é da igreja de fato e mentir é pecado. Mas ele não mentiu. Ele só não falou. Ele não mentiu. Ele mentiu, né? Ele falou Tânia. Ele puxou o nome da puta que pariu, tá ligado? Mas a verdade é o seguinte. Ele não sabia o nome. Ele inventou. Inventar e mentir é, né? Também. Foi bem. Foi bem. Falou que esqueceu. Joca, qual foi o último presente que a tua esposa te deu? O último presente que ela me deu foi um microfone AKG D5, que eu uso pra cara. É, o Joca é um personagem complexo, porque ele por ser um cara muito introvertido, ele não passa a ideia de que às vezes ele tá desconfortável. Às vezes ele só passa a ideia de que ele tá tipo ali, tá ligado? Ele é muito difícil de você desconcentrar. Tu fez o que ontem com ela? Ontem a gente foi lá no Sky, tá ligado? E você? Existe isso? A gente saiu, foi jantar. Aí tem uma churrascaria perto da minha casa ali. Eu não como carne, eu sou vegetariana. Tipo, ele come a carne dele, eu come a minha salada e é isso. Eu tenho que fazer muitas perguntas, cara. Eu tô bem inseguro. Legal, acontece muito isso. Muito de casais irem... Pô, ela é vegetariana, foi numa churrascaria? Faz sentido? Faz. Porque ser casado é sobre abrir mão, né? Concessões. Faz sentido. Faz. De verdade. Acontece bastante. Valeu? Acontece. Ainda porque... Abre mão da parada que você gosta, que você faz pelo outro. Se eu tivesse que dar uma volta agora, eu escolheria a Patrícia. Pra mim, eu fico na Patrícia. A frieza dela, a tranquilidade de falar. A gente fala de forma muito confiante, assim, não te tubiou. Tô bem tendencioso a ela. E você, Polly? A gente foi tomar brunch. Chique. Gente, mas outro nível, né? A gente tá falando outro nível. Chakra, brunch, não sei nem o que é, mas tô concordando com você. A Polly já falou como é que ela foi pedida no casamento? Foi no Majapur... Brincadeira, não foi no Majapur. Primeira pergunta, antes disso. Você foi pedida ou pediu? Exatamente. Foi pedida no Rio de Janeiro. Capital. É, na Bela Trae, em Vanela. Direita, joelho na areia, quente e tudo. É, biscoito globo passando, sabe? Aquela coisa. Qual que é o nome do seu sogro? Meu sogro é João. Um nome bem genérico. É, o grande João. Um nome de velho. Ok, ok. Tá querendo me convencer, não? Só pra saber... É Chico, né? Não, beleza. Puta que pariu. É Francisco, na verdade. Toma, ela só com a cara. Genéric. Eu quero saber o que você não gostou. Caralho, chamou de genérico, moleque. Vai tomar no cu. Ficou fudido, moleque. O seu também é genérico. Chico, gostou na tua cerimônia, no teu casamento. Eu não gostei de ficar tirando foto toda hora, Chá. Até ficar cumprimentando as pessoas, tirando foto com todo mundo. Aí o cara da foto fala, Ah, agora é compadrinha, agora é compadrinha, agora é compadrinha, agora é não sei o que. Agora é abraçada. Quem foi a felizada que pegou o buquê? Quem pegou o buquê foi o amigo meu. Hum, tu viu? Olha o desculpa. Caralho, quem pegou o buquê no meu casamento foi a Coavinhas, pô. Mulher, eu tenho certeza. Bizarro. Bizarro, moleque. A cena é bizarra, é surreal. Eu vou buscar esse vídeo pra galera ver. E eles vão casar. Moleque, Ana Beatriz joga o buquê. Aí a Coavinhas pega o buquê no meio da galera, assim. Moleque, aí abre um clarão, assim, pra procurar o Certeza, moleque. O Certeza estava num nível de bêbado, mano. Acho que se perguntasse o nome do Certeza, ele não sabia o nome dele, moleque. Aí abre, assim, aí o Certeza tá, tipo, travado, parado, assim, no meio da pista. Aí ela vai em direção a ele com o buquê, aí ele fica, tipo... Aí já, tipo, moleque, bagulho, caralho. Eu vou procurar esse vídeo aí, vou recortar lá no vídeo do nosso casamento. Absurdo o momento. Tira a Poli, gente, tá perdido. Pô, Poli, não tem como, né? Gaguejar na hora de falar o nome da pessoa que pegou o buquê, que é um amigo tão próximo seu. Poli, além de você ter cruzado a perna, foi a boa que eu dei um tremeliquinho que tinha que chegar, filho. Deu tremeliquinho. Aí não vai dar pra tudo, não. É, a cruzada da perna ali de Poli, né, ela indica uma insegurança brutal, né? Eu tenho que me apegar no pouco que eu tenho e esse pouco pra mim é o suficiente. Joca, o que é o amor pra você, Joca? Reciprocidade, afeto e entender os limites de cada... Esse maluco é casado. Esse maluco... Votar nesse cara é obrigação. A verdade é essa. Votar nesse maluco é obrigação. Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é bom, pô. O Joca foi bem. Por que que eu tô perguntando isso? Porque, assim, eu acho que uma pessoa casada, ela tem uma perspectiva bem alinhada com o que o Joca fala sobre relacionamento. É de ceder, né? Amor é uma escolha. É uma decisão também. Você tem que decidir amar. Porque você pode se apaixonar por outra pessoa. Isso vai acontecer. Mas o amor é uma coisa que você escolhe. Você escolhe amar aquela pessoa. Pô, vou que sair chorando. Pô, é uma coisa. O Figue é um filhado da... Pô, vou que sair chorando. Pô, vou que sair chorando. Pô, é uma coisa. A porra é que eu tenho que... Vai também, Poli, então. Pô, ali agora precisa não ficar sozinha nessa. Ah, é T.D. Essa garota é inteligente pra caralho, tá? Soltando várias piadinhas pra dar tempo de pensar. Importante gerar o cara risada. E ela trabalha na invenção. Para, cara. Porque tem dia que você tem que escolher, né? Você fala, pô, você tá chata hoje. Mas eu gosto de você, então. Fantástico, porque ela fez um pilado de todas as respostas anteriores. Fantástico, fantástico. Eu tava muito confiante na Poli, cara. Eu gostei do início dela, meio, tipo assim, meio que eu tô muito de boa, tá ligado? Sim. Tô tranquilo, não devo nada a ninguém. Não minto, não estou aqui pra mentir. Mas eu senti que ela, tá ligado? Não tá mais tão controlando, assim. Você fez a festa no sítio, né? Na chácara. Teve jantar pros convidados? Teve, teve. Eu quero saber o menu. O menu? Ah, foi churrasco. Foi comida mexicana. Pô, tá de brincadeira, né, Poli? Tu não decada porra nenhuma. Churrasco e comida mexicana não existem. Loucura. Não, não existe. Se tu casou com isso, Poli, porra, caralho. Aí fudeu, pô. Pelo amor de Deus. Eu vou ser sincero, eu não sei 100% do meu cardápio, não. Mas a Ana Beatriz sabe. A Ana Beatriz sabe legal. Eu sei um pouco. Filé mignon com purê de batata baroa. Bom pra caralho. Quando a gente fez um ano de casamento, eu pedi no local onde a gente fez o casamento pra refazer o menu pra gente comer em casa juntos. Porque eu sou romântico. Camarão empanado. Tinha camarão empanado. Tinha coxinha dos salgadinhos, né? Pô, escondidinho de carne seca, pô. Porque eu sou viciado. Bom pra caralho. Mano, esquece. Churrasco, comida mexicana. Isso combina aonde, cara? Isso não combina. Vocês também tiveram cerimônia de casamento? Não. Não teve? Na época, eu tava morando sozinha já. Eu já era advogada. Então, eu tava ganhando bem. E ele tava não, né? Então, ele tava sem dinheiro e tal. E ele queria morar na minha casa. Eu falei, olha... Pra morar aqui, tu vai ter que casar, malandro. Não, é o seguinte. Eu sei que se você mora na casa de alguém, é união estável. Então, eu falei, você pode pegar minhas coisas, tipo... Falei, vamos conversar direito. Você quer vir pra cá? Tudo bem. Você pode pegar minhas coisas. Papo de advogado mesmo, não tem jeito. Porque aí o cara mora lá com ela um período lá, depois dá o golpe, né, filho? É um abraço, né? Não tem jeito. Pode vir. Mas a gente vai ter que casar. Difícil essa afirmação que ela fez agora. Mas como ela é uma advogada, que ela falou que casou com uma separação de bens, dá pra entender, mas não convence, né? Pô, Patrícia, papo reto, casar por legal. Cadê o amor, mano? Aí começa a duvidar, né? Mas, cara, até então... Tem muito, Maciel. Mas tem muita coisa. Tem muita gente que casa, porra, pra ver se vai dar certo. Bizarro, mas é isso, pô. Você é a mais sólida. Acho que eu vou relevar um pouquinho isso, tá? Vou deixar passar dessa vez. Joca, você. Foi na praia, condomínio fechado lá em Vitioga, condomínio Riviera. Cerimonialista foi um amigo nosso. Porque ele é animador de cruzeiro. Animador de cruzeiro como cerimonialista. A gente foi, fizemos, fomos no cartório, tal, família, não sei o que, fizemos uma cerimônia menor pra familiares apenas, assim, uma coisa, familiares e padrinhos. E depois a gente fez uma cerimônia mesmo, porque ela queria, queria um casamento. Qual era o prato principal do seu casamento? Foi um jantar e eu optei por estrogonofe. Molho rosé na praia. Não. Não dá. Gente, eliminaram o casado. Era o crente. Fudeu. Nada faz sentido. Qual era o prato principal do seu casamento? Foi um jantar e eu optei por estrogonofe. Molho rosé na praia. Maravilhoso. Você tinha que ver a galera. Não é possível, moleque. Essa frase é absurda. E qual que era o sabor do bolo? O sabor do bolo foi chocolate. Floresta negra. Não foi. Não foi, Joaca. Não foi, Joaca. Não foi, Joaca. Você mentiu. Você mentiu. Bolo de casamento não é bolo de chocolate. O meu bolo foi de nozes com damasco, que parece não ser tão bom, mas é um bagulho que, tipo assim, tu sairia na porrada pra comer. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Eram três camadas. Castanha, nozes e damasco. Puta que pariu, velho. Eu que escolhi. Eu falei aqui. Eu que escolhi. Provei sem nenhuma, tipo... Falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Moleque, deu certo. Quem casa com bolo de chocolate? Estrogonofe na praia? Pessoal de terra? Pô, não dá, hein? Tipo assim, o moleque falou, você é rico. Legal, eu sou rico, mas foda-se. Não tem nada a ver o cu com as calças. Bolo floresta negra? É bolo de aniversário de criança, pô. Beleza. É fato. Caralho, não tem como, pai. Porra, isso é bolo de... Pô, de padaria. Igual o moleque falou. De padaria, pô. Pô. Estrogonofe, pô. Estrogonofe, pô. Estrogonofe, pô. Pelo amor de Deus, cara. Não precisa ser de damasco. Nem de nozes. Tá bom. Legal. Mas, pô, sei lá, mano. Bota um bagulho mais... Pô, é um momento especial. É, irmão, eu dou respeito mesmo. Vou combinar aqui. Nenhum dos dois escolheu o melhor dos pratos pra ilustrar o casamento falso, né? Eu acho que agora é hora de eliminar a Polly, porque o mexicano ainda me pega. Eu vou de Polly. Eu vou acompanhar o relator. Desculpa, Polly. Caralho, hein? Perdão. A advogada vai passar ilesa. Vou ter que ir de Polly. Eu vou no Joga, porque eu acho que na hora que a gente foi perguntando coisas do casamento, ele foi se embolando o estrogonofe com um bolo de chocolate na praia. É, assim, a Polly, ela deu... Ela deu uma piscada do olho dele. Assim, a Polly, ela deu mais indícios, né? Tipo assim, ela mexeu o pezinho, teve uma paradinha na boca que ela fez ali. Esses caras vão... Ô, Marcial, vocês não são metaforando, não, cara. O maluco falou que comeu o estrogonofe com floresta negra na praia! Vocês vão deixar passar isso, cara, porque a mulher piscou o olho. Isso não pode, cara. Caralho, não pode, velho. Tá ligado? A Joga, eu tô... Acho que o Joga, ele tá na lista ali, entendeu? Ele tá na mira. Muito obrigado, Polly. Caralho, mano. A Polly tinha que ficar. A Polly tinha que ficar pra mais uma rodada, pelo menos. Sei lá, mano. Fantástico. Mas mexicano churrasco também não tem como, né? Cara, o Joga tava botando mó fé no Davi, mano. A igreja era muito forte, né? Muito, essa ideia da igreja. Não, e ele tava bem sóbrio, né? Vou fazer uma pergunta mais... Mais pro lúdico, tá? Vou começar com você, Patrícia. Queria entender o que que te fez escolher o João como seu marido. Quando eu decidi propor pra ele pra casar, e aí, assim, eu não tava com essa tensão, sabe? Tipo, entender, nossa, isso aqui é pra sempre. Eu tava pensando muito mais de proteção patrimonial do que amor, na verdade. O que é isso, cara? Essa garota aí é... Caralho, mas acontece muito. Acabei de defender. Advogada, né? É só porque casar não é amor, né? Você não casa porque você ama, eu acho. Loucura, pô. Como assim não precisa casar por amor? Nossa, é a segunda vez que ela fala isso, pô. Essa garota odeia o marido. Ou ela não tem marido. Ela odeia o marido, pô. Casamento legal, dinheiro, caralho, pô. Fica amado, pô. Cadê? Cadê o amor, Patrícia? E eu vou te dizer o mais, se tu tiver falando a verdade, eu discordo da tua forma de ver o casamento. Pô, tem que acreditar no amor, Patrícia. Como assim, cara? Transformar o negócio num contrato, sabe? Joca, o que que fez você... Ela é advogada, mas também não precisa ver tudo da esfera, porra, jurídica, né? Eu escolhi a Beatriz. Eu nunca fui muito de perspectiva. Quando ela começou a me trazer as cobranças, porque a gente começou muito no Joca. E eu comecei a ver lados dela, que começou a me encantar mais, que eu venho e falei, putz, eu acho que essa é a pessoa que eu quero mesmo, do meu lado, porque ela me propõe a ser uma pessoa melhor, ela quer que eu crie visão. Eu acho que faz sentido, eu me identifico, inclusive, na fala do Joca. A gente costuma tentar ser melhor pra quem a gente gosta, tá ligado? Olha o filosofano, que bonito. Sabe o que me pega um pouco no Joca? Que ele é desenrolado. Ele é. Ele é desenrolado. Mas ele é artista, né, pô? Exatamente. O cara trabalha com... É ele, é ele, ele é casado. Ou é ele ou era a Poli. Poli? Ou era ele ou era a Poli. Gente, ele é desenrolado. Só que do outro lado a gente tem um advogado. Essa advogada não é. Ela não é. Essa garota é maluca. Essa garota casou obrigada. Não é possível. Aconteceu alguma coisa aí. Foi um tempo difícil, né? Então a gente foi se perdendo um pouco. Não sei, tá estranho, gente. É, Joca, quero pra você aqui agora. Quando você casa cartório, quanto você tem que pagar? Quanto que eu tenho que pagar em cartório, quem é isso? Não. Você vai... O dinheiro salva. Votação, votação. Votação. Joaquinha, nessa eu te peguei, irmão. Que isso aí? Ele se... Pô, que isso? Que cartório é esse, cara? Joca, tu quer comprar uma moto ou tu quer casar, irmão? 15 mil reais é esse no cartório? Não tem como, né, Patrícia? Joca, pô, 15 conto, meu irmão? Que isso? Que casamento é esse? A garota vai passar ilesa, mas não é possível. Caralho, fodeu. Será que era poli, moleque? Esse bicho, quase a festa isso já, né? O Joca deu o vacilo que a gente queria. 15 mil pra casar? E eu tô fora, hein, amor? Assim não dá. Não, ele me perdeu no... Amor. Pô, mas eu falo uma coisa. É, ali, eu posso falar uma coisa. Bolo de floresta negra... Irmão, quando você for num casamento... Estrogonofe. Bolinho de floresta negra, meu parceiro. Navabraia. Isso é verdade, hein, cara? Pô, esse caralho, cara. Ele não deveria estar na final, porra. Estrogonofe na praia, mano. Com um bolo de floresta negra, porra. Pô, irmão. Pelo amor de Deus. Posso falar, sabe o que me pega, na Patrícia? Falei assim, ela tá trocando ideia e ela tá sempre com vergonha da câmera, tá? Mas parece que tem alguém ali do outro lado que vai ver o negócio também, tipo... E sabe do negócio, tá ligado? Falei assim, a linguagem que ela tá fazendo pra câmera me pega nisso. Nosso Sherlock Holmes? Votação, comece. Quem é casado? Esse maluco não é, não. Não tem jeito. Pô, caralho. Quem é uma casada? Já que, desculpa, irmão, mas assim, 15 mil reais... Ele é gênio, esse maluco é gênio. Joca. O Joca, ele é... É psicopata, até. Eu acho que o Brasil inteiro não teria tanto casamento quanto tem hoje, né? Tem mais o que fazer. O Joca se foi no 15 mil. Pra mim, a Patrícia também é a casada. Tu que trabalha com isso, quanto custa um casamento no cartório? Entre 200 e 300 reais. É barato mesmo, não tem jeito. Casar é mole, irmão. Difícil é depois, sacanagem. Trícia, filho, não tem jeito. O Joquinha quis meter e conseguiu sustentar bem, mas não tem jeito, cara. Não é ela, não é casada, nem fudendo. Pô, a história é com... Tudo, tudo, tudo. Patrícia, botei muita fé em você. Está até o final e... Tô bastante tranquilo que seja você mesmo. Cara, a Patrícia, ela... Ela não tem relacionamento. A verdade é essa. A Patrícia, ela é solteira. Ela não acredita no amor. Por favor, ela não decepcione. Do que a gente escolheu como estratégia, fez sentido tudo o que a gente fez, né? Então, se a gente errar, eu acho que vai ter... A galera vai entender que houve um caminho. Pode ter sido um caminho maluco, mas houve um caminho. Vamos lá, então, vai. Cinco segundinhos e o casado... É o crente. É o crente. É o crente. É o crente. A casada revele-se. É o crente. Nem fudendo, o que é isso? Impossível ser essa moconheira maluca. O que é isso? O que é isso, cara? É... O que? Rabisco no braço. Casado, cara. Não, não, não. Essa garota é louca. Ela estava te metendo de maluco. Eu acho que a gente pegou, talvez, ali... O que é isso, cara? Não, eles acertaram. Ela tinha que ser eliminada. A garota não sabia... Porra! Porra! Ela estava chumbada de maconha, porra. Várias perguntas e dava uma intimidada mesmo. Caralho! Olha o preconceito. Irmão! Qual o nome do seu marido? Porra! A mulher estava procurando na biblioteca, porra. Caralho! É inacreditável que ele tem o rabisco no braço. Vocês são muito... Ruim de leitura corporal. Não, temos que ouvir, temos que ouvir. Merecemos isso. Por favor, o feedback. Eu tinha comentado com o Pig, quando a gente expulsou a Kimi, que poderia ser ela. A única que eu tinha certeza absoluta... Eu... Caralho! ...era casada. Acho que a timidez dela, né, que ela estava ali, acho que levou a gente a ser enganado. Mas ela também foi uma grande jogadora, né? Ela jogou pra caralho, moleque! Kaique, tamo junto. Meu camarada, inclusive, via suas tatuagens. É, ela definiu bem. É uma porrada de rabisco do caralho. Linda a tatuagem. Realmente, de fato, parece o rabisco de longe, mas... Moleque! Ela falou certinho, cara! Ela falou certinho, essa garota! Cara, desculpa! Desculpa, pô! Você... Você acertou! Surreal, pô! Mas é muito bem feita. Parabéns pela sua... Caralho! Uns triângulos, rabisco... É isso, a porra mesmo. Linda a tatuagem. Realmente, de fato, parece o rabisco de longe, mas é muito bem feita. Parabéns pela sua tatuagem, Kaique. Parabéns! O time nos enganou. Primeira eliminada. Eu queria saber só da Patrícia uma coisa também. O que a gente podia ter te perguntado que teria te derrubado? Eu sei o que você acha. Pô, isso aqui é difícil, né? Porque uma advogada que trabalha bem... Caralho, toma essa. E você tem um relacionamento de oito anos? Não. Não tenho. Óbvio que não, cara! Gente, perigosíssima! Perigosíssima, Patrícia! Você tem um relacionamento? Não. Meu Deus! É óbvio que ela não tem um relacionamento, ela não acredita no amor, cara. É muito... Pô, inclusive, pô, Patrícia, amor, vamos amar, pô. Procura alguém, pô. Você tem que amar. Você não pode achar que o amor é uma porra. É você! Tu tem, Joca? Não. Tu tem isso? Que isso? Esse maluco não é... Mano, ele tá falando de uma pessoa que não existe. Solteiros? Todos solteiros? Não, tu namora... Eu sou o cara... Eu sou da igreja. Mas não namora. Cara... Mano, que bizarro, mano. Que isso? Mas tu namora? Não, mas... Solteiro? Solteiro. Mas... Cara, todo mundo é solteiro, irmão. Não, o cantor, ele é pra cá. Caralho, ninguém... Que porra é essa? Não, mas... Gente, parabéns, Alain. Parabéns, Alain. Parabéns, Alain. Genial, genial. Por que eu tô de cara com esse Joca aí? Esse maluco é um psicopata. Que porra é essa, moleque? Ele falou de uma pessoa desconhecida, tipo assim... Com muito amor, porra. Genial, genial. Quem é? Ele inventou a pinta, porra. Kimi foi muito feliz. Dá uma voltinha aí pra nós, pra gente ver. Kimi, você é lendária. E o próximo episódio, eu encontro as cegas com o Lucas Carval porque eu tô ansioso. O feat. Que ainda não dá pra ver nada. A parte bonita tá mais pra cima da roupa. Caralho, cara. Que isso, doido? Pra dois não ser eliminado agora, tu vai ter que cantar alguma parada. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado. Bom, e pra você que foi... Caralho! Pô, o Lucas Carvalho pica demais. Carlu, um beijo. Cara, bom canal. Bom canal, hein? Aqueles caras, hein? Galera, tamo falando de aqueles caras, hein? Pode deixar o like porque não é qualquer cara, são aqueles! Aqueles caras! Se você ainda não... Pô, papo reto, vamos lá. Tem 148 mil inscritos, não dá pra chegar a 150 agora? 150 agora? Vamos rushar os 150 agora? Pô, um sucesso, hein? Dois vídeos, um com 635 mil, outro com 460 mil. Tá demais, voando baixo. Tem já um vídeo, já pra sair daqui a... Pô, uns bons 10 dias. Não, Marcelo? Quando é que eu posso chamar aqui o CEO... Você chama aqui o CEO... Massindo! Opa, querido, tranquilo? Tudo bem? Programação do canal Aqueles Caras, o canal que mais cresce no Brasil hoje. É que honra, é o próximo vídeo dia 14. Tá planejado pro dia 14. Dia 14, ou seja, daqui a 9 dias. Falei 10 dias, é isso. Caralho. É isso, exatamente. E já tem o próximo... Já tem o quarto vídeo gravado, ou não? Já tem o quarto... E você quer um spoiler de colocar o título? Pô, dá um spoilerzinho pra galera aqui. Quem é o Virgem? É o quarto vídeo, irmão. Ai, que pariu, cara! E esse tá o escaralho. Porra, moleque! Aí sim, aí, caralho! E não é o pig! E não é o pig! E não é o pig! Pô, bom pra caralho! Bom pra caralho! Então passa aí só pra Goiânia, galera, tem que se inscrever, correto? É, se inscreve no canal, rapaziada. Dá essa força. Dá um sininho, dá um like, né? Comenta lá se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu não estava de batom, tá? Porque São Paulo queima minha boca. É a saturação da imagem também, né? Não, e queima minha boca, eu tenho que passar manteiga de cacau. Perfeito. Entendeu? Se cuidar virou crime agora, Marcelo? É isso, perfeito, né? Se cuidar virou crime? Pelo amor de Deus. É, loucura, né? Porra, e é isso, um beijo pra todos, né? Obrigado, viu? Gostou do vídeo? Pô, muito bom! Tipo assim, fala pra galera, a galera acha que eu tinha visto o vídeo, achou antes, né? Porque... Não, você não viu, não. Eu não estou vendo nenhum vídeo. Eu tô junto com a galera aqui no Clima, inclusive, porra, vagabundo do Alan já tinha visto, né? Falei, filha da puta, vai dar spoiler, mas ele não deu. Foi gente humilde. Humilde, 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 humilde. Muito obrigado, viu, Massimba? Eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Um beijo a todos também do chat aí, é nóis. Caralho, mas é que esse do Quem é o Virgem é um bagulho de maluco, pô. Esse Quem é o Virgem? Pô, é absurdo, pô. Caralho. Pelo amor de Deus. Quem é o Virgem do chat aí? Fala aí. A bobagem, a bobagem, o Anto.